Hoje o nosso assunto é negociação. Vamos ver algumas dicas e técnicas importantes para você negociar bem. Muitas vezes me perguntam como saber se estamos evoluindo nas negociações ou se o resultado que estamos alcançando é positivo. Antes de responder, eu sempre pergunto, você sabe quais objetivos deseja alcançar? Sabe os pontos fracos que você, enquanto vendedor, deve melhorar? Anote isso. Para fazer uma boa negociação, você precisa, antes de mais nada, definir objetivos e identificar seus pontos fracos. Nós também precisamos de alguns cuidados especiais na hora de negociar. Vou dar algumas dicas no treinamento de hoje e ajudar você a melhorar as suas negociações. Vamos lá! Primeira questão. Você está preparado para a negociação que pretende fazer? Quando marcamos uma reunião com o cliente e vamos em busca do fechamento, estamos pisando em um terreno desconhecido. Geralmente, o comprador está mais preparado e com mais informação que você. Ele sabe o que quer, quanto quer pagar, quais as condições dos seus concorrentes e, principalmente, o que vai exigir de você para fechar a venda. Antes de qualquer contato com o cliente, procure levantar todas as informações possíveis. As mais importantes são Informações sobre a empresa, o ramo de atividade, a participação dela no mercado, os pontos fortes e fracos em relação aos concorrentes. Uma boa dica é usar a internet como fonte de informação. Ou então, seus amigos e outros vendedores podem ser uma referência. Só preste atenção. Tome sempre o cuidado de filtrar as informações que você recebe. Depois, temos as informações sobre o mercado. Veja como anda a concorrência no segmento desse cliente novo. Descubra como estão as vendas para esse setor. Quando você mostra para o cliente que conhece o mercado e tem argumentos para negociar, deixa claro que está realmente preparado. Por último, levante informações sobre as pessoas. Procure descobrir quem é o responsável pelas negociações da empresa. Identifique o perfil do comprador. Saiba até que ponto ele influencia numa decisão. Mais uma dica importante para você. Nem sempre o comprador tem o poder do sim. Normalmente, ele tem poder parcial ou às vezes nulo para fechar o negócio. Por isso, é preciso ter bastante informação e transmitir credibilidade para o cliente na sua apresentação. Hoje vamos falar sobre vendas por telefone. Mais do que atender bem. Vamos mostrar aqui estratégias, ideias, técnicas de vendas e ferramentas para você poder vender mais por telefone. Tenho certeza que você quer ganhar mais dinheiro e para isso precisa vender mais. Então acompanhe as dicas que nós preparamos e vamos lá. Mitos das vendas por telefone Mito número 1 Produtos de alto valor não se vendem por telefone, só pessoalmente Produtos de alto valor não se vendem por telefone. Esse é um mito realmente e não é verdadeiro. Porque vejam, pacotes de turismo, carros, aviões, imóveis, ações, todos os dias são negociados por telefone. Então, todo produto ou serviço que se vende pessoalmente pode ser vendido por telefone também, depende do foco, da estratégia e da cultura da empresa. Mito número 2 Vendedor externo ganha mais do que vendedor interno Vendedor externo ganha mais do que vendedor interno. Isso é uma grande bobagem, pessoal. Eu já fui gerente de vendas por telefone e posso afirmar o que faz um vendedor ganhar dinheiro não é o fato dele trabalhar externo ou interno. É a motivação, o entusiasmo, o produto, a empresa, uma série de fatores. Conheci vários vendedores que ganhavam por telefone 8, 5, 10, 15 mil reais trabalhando com cafezinho e ar-condicionado do lado. Então, esqueçam essas bobagens e deixem de lado esses mitos que servem de muleta para atrapalhar as vendas. Por quê? Em vendas por telefone, eu garanto, é possível ganhar muito dinheiro. Mito número 3 Vender por telefone é só para mulheres Telemarketing é só para mulheres. Gente, eu já trabalhei com muitos pais de família, chefes de família, homens que ganhavam o seu dinheiro, sustentavam suas famílias em vendas por telefone. Então, o Telemarketing é para profissional de vendas, independente se é homem ou mulher. Hoje vamos falar de um assunto que certamente vai fazer você repensar a sua forma de tratar o seu cliente. É a fidelização. E quando falamos em fidelização, os números são impressionantes. Veja só. Numa empresa B2B, padrão, 90% do que você vai faturar nesse ano virá de clientes que já eram clientes no ano passado. E 95% do lucro de uma empresa padrão virá de clientes que já eram clientes do ano passado. Para você, vendedor, o que eu estou dizendo é que 90% a 95% da comissão que você vai colocar no seu bolso esse ano virá de clientes que já eram clientes no ano passado. Por isso, quando falo em fidelização de clientes, frequentemente sou questionado por empresários e vendedores. Mas, Caetano, será que existe um cliente fiel? E a minha resposta sempre surpreende a todos. Sabe por quê? Porque certamente não existe um cliente fiel. Em algum momento o seu cliente vai embora porque recebeu uma proposta melhor, encontrou um produto melhor ou simplesmente porque foi mais bem atendido pelo vendedor da outra empresa. Mas o que podemos fazer, sim, é aumentar o grau de fidelização desse cliente. Aumentar o tempo em que ele vai consumir o nosso produto ou serviço. Por que os clientes nos trocam pelo concorrente? Olha, é muito simples. Um cliente que não está totalmente satisfeito com você ou com o seu produto vai procurar outras opções que possam suprir essa necessidade que ele tem por um atendimento melhor ou mesmo por um produto diferenciado. Além disso, os clientes nos surpreendem trocando por um concorrente indireto que você jamais imaginou que poderia atrapalhar sua venda. Por exemplo, o seu cliente adquiriu um serviço de TV a cabo e cancelou a assinatura da revista que você vende. À primeira vista, um produto não tem relação com o outro. Mas a partir do momento em que buscou uma nova opção para satisfazer suas necessidades, o cliente deixou de dar importância para o produto que já tinha, no caso, a assinatura da sua revista. Por isso, você vendedor precisa ficar atento às técnicas de venda e de fidelização de clientes. São várias táticas para fazer com que os clientes consumam de você e de sua empresa durante um período maior de tempo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho